Os BRICS podem, será, reestruturar a geopolítica global? A tensão entre China e Estados Unidos pode mesmo levá-los à guerra? Será que eles podem cair no que a gente chama de armadilha de Tucídides? Esse termo representa os perigos concomitantes quando uma potência em ascensão rivaliza com uma potência já estabelecida. Armadilha de Tucídides é um conceito lá das relações internacionais e que foi popularizado pelo politólogo norte-americano chamado Graham Ellison no seu livro Tucídides Trap. Ele descreve a aparente tendência inexorável à guerra quando uma potência emergente ameaça substituir uma grande potência que já está estabelecida como hegemônica no sistema internacional. Ele analisou no livro 500 anos de história e identificou 16 exemplos de potências emergentes que confrontaram o poder estabelecido. Em 12 desses casos acabou em guerra, caíram na armadilha de Tucídides. O BRICS terá já no próximo ano mais seis novos países e novos pedidos de integração não param de chegar. Todos eles atraídos, claro, pela China. Todos querem ser membros e ter acesso à nova Rota da Seda, um plano de infraestrutura regional e global com o intuito de atrair investimentos principalmente em infraestrutura e transporte. Hidrovias, ferrovias, aeroportos formando a maior rota comercial do terceiro milênio. Os países dos BRICS passarão a fazer suas transações comerciais diretamente entre suas moedas nacionais e o Yuan. Os Estados Unidos, vendo isso, perceberam que não são mais o ator geopolítico mais importante. Nem o dólar determina mais o comércio mundial. Não se transaciona mais em dólar. Se isso pode acabar em uma guerra, ninguém sabe. Mas quem sairá vitorioso? Ah, isso é óbvio. E é bom a gente estar do lado certo para não ser apanhado pelas armadilhas da história.